O próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Robinho. O vereador Robinho também dispõe de quatro minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham nos seus lares, no seu trabalho pela TVL. Boa tarde especial a todos que no plenário nos acompanham, aos vereadores miris, lideranças, vereador Vânio Salmo. Obrigado pela presença, pelo apoio que trazem essa casa legislativa. Eu quero iniciar minha fala dessa quinta-feira, parabenizando a nossa FUB e todos que contribuem com ela pelos seus 49 anos de existência, vereador César Sim. A FUB é uma prova de quanto dedicado, de quanto luta o nosso povo para realizar os seus objetivos. Mesmo antes de ser formada, vereador Jefferson Foch, dez anos antes da sua fundação, os vereadores de nossa cidade já lutavam junto ao governo estadual, o governo federal, pela implantação de uma universidade em Blumenau, no interior do Estado, e não tinham seus desejos e pleitos resolvidos pela gestão pública do Estado. E, em 1964, através do vereador Martinho Cardoso da Veiga, e outros cinco professores, Milton Pompeu, Rivadavia, Rômulo da Silva, Padre Orlando Murphy e Gentil Teles, realizaram, no dia 2 de maio de 1964, a primeira aula, aula magna, no Colégio Santo Antônio e, posteriormente, na Escola Barão do Rio Branco. A FUB foi a primeira universidade do interior do Estado de Santa Catarina, fruto da dedicação, do empenho do nosso povo, um povo trabalhador, ordeiro, que procura, se o poder público não faz a parte dele, procura fazer o seu município, lutando e batalhando para tornar realidade, e um passo importante para a nossa cidade. Já falei nessa tribuna e quero novamente reafirmar, vereador Maurício Gol, que é através da educação que nós temos condições de melhorar a vida do nosso cidadão, melhorar a vida da família do cidadão. E é por isso que foi fundamental a FUB nesses 40 anos de existência, e eu não poderia deixar de ler algo que está hoje no site da FUB, em que a FUB é feita de pessoas. Cada uma delas, com a sua característica, acreditou e fez o sonho uma realidade que hoje encanta pela grandiosidade. Um universo de conhecimento que extrapola os limites da sala de aula e interage diretamente em muitos lares, empresas e cidades. A FUB, mesmo sendo privada no seu financiamento, ela dá condição para que o filho do trabalhador da nossa terra, o filho da nossa gente, possa ter concluído o ensino superior e ter condições de melhorar a sua vida. Esse é um exemplo de que o povo se mobiliza e trabalha. O nosso povo é assim e quer trazer outros dois exemplos que mostram bem isso. Os pais, alunos e professores da Escola Básica Visconde de Toné vão realizar na próxima semana um mutirão, vereador Adriano Pereira, para poder fazer, o senhor que já realizou lá na sua comunidade, vão realizar um mutirão para poder fazer um parque naquela escola. Vejam os senhores com pneus, pneus doados por uma empresa da nossa cidade, a DVA, que vai dar condição para que as crianças, se não são atendidas pelo poder público, possam ser atendidas pela própria comunidade, mobilizada para poder realizar isso. Mas o que é isso? Os rincaneiros, que são exemplos de dedicação também a algumas causas sociais de nossa cidade, vão realizar a doação. A equipe Tribo dos Anjos vai realizar a doação de 20 fogões e 20 máquinas de lavar para mães de comunidades carentes da nossa cidade. É mais uma amostra do quanto o nosso povo unido, trabalhando de forma guerrida, dedicada, consegue, na ausência do poder público instituído, levar alguma forma de ajuda aos mais necessitados de nossa cidade. E por fim, senhores, queria, vereador Célio Dias, parabenizá-lo. O senhor é um visionário, o senhor que em 2003 aprovou nessa Casa Legislativa um projeto proibindo animais nos circos que se apresentassem em nossa cidade. Muito foi questionado, V. Exª, até na Justiça foi, por algumas entidades. E vejam só que a Inglaterra, um dos berços da democracia ampla que se aplica hoje nos países, aprovou agora e exige que a partir do dia 1º de dezembro de 2015, os circos que se apresentem na Inglaterra não poderão ter apresentação de animais. Vejam só, senhores, Blumenau, seja na Universidade, seja em tantas ações realizadas na Guarda Municipal, é sempre percussora de movimentos que ajudam a gente a contribuir decisivamente na vida da nossa cidade, na vida do nosso cidadão, e garantindo também a saúde e o sucesso de todos. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Robinho.